Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Na Índia existe uma consideração muito grande por Samartha Ramadas e também por Chattapati Shivaji Maharaj, que foram contemporâneos de Tukaram. O santo Ramadas também visitava e rodeava Tukaram. E um dia ele pediu a Shivaji, o rei da região, que conhecesse Tukaram, caso ele fosse para a cidade de Dehu. Como o guru pediu para conhecer Tukaram, Shivaji não teve objeções sobre isso. Quando ele o encontrou, ele entendeu sua grandeza e frequentemente o visitava. Na verdade, Shivaji considerava Ramadas e Tukaram como seus dois olhos. E quaisquer dúvidas que ele tivesse, ele os consultava para receber a bênção deles. Um dia Shivaji quis dar alguns presentes a Tukaram. Ele pegou algumas moedas de ouro em um prato e foi ao encontro dele em sua casa. Shivaji expôs o prato na frente de Tukaram e se prostou a ele. Imediatamente, Tuka começou a tremer e então ele levantou e fugiu. Shivaji não conseguia entender essa reação de Tukaram e perguntou aos outros que estavam ali sentados, por que ele fez isso? Eles disseram que todos os outros dias o rei ia visitá-lo e não levava nada. Mas agora havia trazido um pouco de ouro para ele. E ele não gostou disso e fugiu. Shivaji Maharaj então disse que havia levado isso para ele, como havia levado para outros sardos. E como muitas pessoas iam na casa de Tukaram para comer, ele estava preocupado se ele teria dinheiro suficiente para alimentá-los. Então aquelas pessoas recomendaram que o rei fosse consolar Tuka e deveria trazê-lo de volta. Imediatamente Shivaji foi até ele e pediu desculpas. E novamente disse que não sabia que ele era uma pessoa que não queria acumular dinheiro. Mas como ele era um chefe de família, havia muitas pessoas que comiam em sua casa e ouviam seus bájons. E ele pensou que aquele dinheiro seria útil em algum momento. Tuka disse que o rei estava preocupado somente por alguns meses. Mas a deidade de Vitala, o próprio Senhor Supremo, estava cuidando dele desde seus muitos nascimentos anteriores. O rei pediu que Tuka aceitasse aquela oferenda para sua felicidade. E Tuka respondeu, assim como ele não comia carne de vaca para agradar ninguém, ele também não aceitava ouro, pois a ganância é como matar uma vaca. O rei ficou satisfeito com sua resposta e foi embora.